Música Você já está acostumado a ver processadores Intel em notebooks, netbooks, desktops, enfim, uma infinidade muito grande de produtos, mas tem um segmento que está fazendo muito sucesso no mundo inteiro, que é o segmento de smartphones e que a Intel está começando agora. Com o lançamento da família Medfield, o novo Ato, o Ato processador de 1.6 GHz, fabricado com o processo de fabricação de 32 nanômetros, a Intel finalmente entra no mercado de smartphones. Aqui a gente pode ver o Lenovo K800, o primeiro smartphone da linha. Então, estamos falando com o pessoal da engenharia da Intel, eles falaram que ele é um pouco mais espesso do que o design referência, porque ele é um produto feito para o mercado chinês. Então, ele vai ser lançado na segunda metade de 2012 no mercado chinês. E bateria, sem dúvida, é um dos principais quesitos quando você fala em mercado chinês. Como você pode ver, o design dele é bem bacana, arrojado, algumas linhas, câmera com LEDs. Pelo que a gente perguntou aqui, são seis horas de duração de bateria, em modo de falando, mais duas semanas em stand-by, dez horas em vídeo Full HD. E ele está rodando uma versão do Android. Então, é o Gingerbread 2.3.7, que é a versão que foi anunciada na IDF, que seria uma parceria entre o Google e a Intel, que traria o suporte de processadores Intel para o Android. Aqui a gente fez alguns testes com alguns aplicativos, eu vou mostrar um jogo aqui. Ele roda bem suave. Confesso que é um joguinho chinês, não tem muita graça, e até difícil de entender como é que funciona. Tem que matar os peixinhos aqui. Enfim, não é um jogo que demande muito também para a gente usar como comparativo. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui, na galeria. Vídeos aos vídeos. Ah, aqui é um vídeo em Full HD, ou em HD, desculpa. Rodando bem suave. Os aplicativos são todos configurados para chinês, você pode ver aqui, ele já é feito para o mercado chinês, mas não tem ainda a previsão de chegada no mercado americano. Bom, mas é uma iniciativa muito bacana, porque é legal ver a Lenovo entrando no mercado junto com a Intel, que já são fortes parceiros na área de computação, em várias áreas, tanto desktop quanto de móvel. Mas agora, no segmento de smartphones, e provavelmente muito em breve nos tablets. Provavelmente nós veremos essas novidades no mês que vem no Mobile World Congress. O telefone é bem bacana. Olhando assim, você diz que ele é bem bacana. A gente não consegue mensurar ainda as especificações, se realmente você tem um desempenho que seja condizente com o que se espera de uma entrada da Intel no mercado. Versão do Android, como eu falei, 2.3.7. E é isso. Mais um player no mercado, mais um processador. É a Intel se aventurando e dando os primeiros passos no mercado de telefonia móvel.